GE ID System, nível estreia baixo e reajustado, que eu fiz ela pegar menos água, molho, muito sujo, ciclo pesado não sei se vocês sabem, mas a GE tem essa opção aqui, ciclos ecológicos manuais que você vem você pode colocar pré-lavagem, somente lavar e depois ela vai parar somente enxaguar, somente centrifugar, lavar e enxaguar sem centrifugar, lavar e centrifugar, que é o que eu vou utilizar enxaguar e centrifugar tudo junto novamente eu quero a lavagem e a centrifugação somente está com bastante espuma, porque quando ela está com menos água, forma bastante espuma eu quero a lavagem e a centrifugação que eu vou fazer eu quero a lavagem e a centrifugação que eu vou fazer Tchau, tchau. 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 Tchau.